A Hidria tá ao vivo junto com a gente, né? Ela tá ao vivo junto com a gente e ela vai trazer aí, gente, informações sobre o Hospital Getúlio Vargas, né? Que hoje é o dia D de prevenção ao combate às doenças de cabeça e pescoço. E a gente vai trazer aqui informações falando sobre a campanha Júlio Verde, não é isso, Hidria? É super importante, a gente sempre traz profissionais médicos aqui pra falar sobre o assunto, sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas. Bom dia, Hidria! O que vai acontecer? É isso mesmo, Stefania. Um bom dia pra você e pra quem está acompanhando nesse momento o programa Bom Demais aqui pela TV Antena 10. Nós estamos no Hospital Getúlio Vargas porque durante toda esta quarta-feira vai acontecer aí programações especiais sobre o Júlio Verde, né? Que é o mês de conscientização em relação às doenças, né? Ao câncer de cabeça e pescoço. Pra entrar em mais detalhes sobre isso, a gente está aqui ao lado da Júlia Marques, ela que é enfermeira aqui do HGV. Júlia, primeiramente, um bom dia especial pra você e falar, né, primeiramente sobre, de fato, a importância dessa prevenção e dessa conscientização. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Então, assim, durante todo o mês de julho nós estamos com várias campanhas aqui de prevenção, né? A prevenção é justamente levar informação. E essa semana, hoje, particularmente, que é o dia D, né, do combate e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, nós estaremos aqui hoje levando informação, né, a toda a população. Aquela população que chega aqui no ambulatório integrado, a gente recebe por dia a média de 500 pessoas. Então, nada mais importante do que a gente levar essas informações do que é realmente o câncer de cabeça e pescoço. Júlia, como é possível, então, identificar os primeiros sintomas desse tipo de câncer? Olha, esse tipo de câncer é um dos tipos de câncer que mais aumenta no meio da população. Principalmente por quê? Porque, às vezes, quando chega até o especialista, né, do cirurgião cabeça e pescoço, já é um câncer, na maioria das vezes, que já está avançado. O que é que a gente mais salienta na questão de uma prevenção dessa? É que a pessoa, ao primeiro sinal, né, que apareça na região do pescoço e da cabeça, como tumores, né, gânglios infartados, que você procure logo um médico. Você vai procurar um médico, a gente sempre orienta que você procure um médico do seu bairro e ele vai encaminhar para a especialidade cabeça e pescoço. Outra coisa também importante, nós precisamos ir pelo menos uma vez no ano ao dentista, né? Quando você for ao seu dentista, com certeza, ao ele analisar, né, a sua cavidade oral, ao ver qualquer manifestação diferente, então você já, já, aquilo ali já é um start para você procurar o médico e ver o que realmente está acontecendo, ou no seu pescoço, ou no nariz, né, ou na boca. Então isso é muito importante. Bom, hoje é o dia D, né, de prevenção, mas desde o início aí do mês de julho, que o HGV está realizando ações, né, de prevenção dessa doença. Eu queria que você falasse sobre a programação de hoje, Júnior, para a gente. Hoje, nós vamos estar atendendo, né, os pacientes que eles já são cadastrados aqui no ambulatório, né? Então, como eles já são pacientes da casa, pacientes nossos, que são acompanhados pelos nossos especialistas da cabeça e pescoço, no caso, doutor Celinalda Morim, doutor Lúcio Noleto. Também nós temos doutor Germano, né, Pinho. Então, o que que acontece? Hoje a gente vai dar um atendimento especial a esses pacientes, que eles estão vindo hoje, como também pacientes que estão em fila de espera, certo? Então a gente vai fazer esse atendimento. E além disso, a informação, distribuindo panfletos, falando, né, para toda a comunidade aqui dentro do Ambulatório Azul, do que é realmente essa enfermidade do câncer cabeça e pescoço. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pela enfermeira Júnior Marques, que é aqui do HGV. E, mais uma vez, né, Stefania, reforçar sobre a importância de sempre se cuidar. E, principalmente, aí, já que a gente está falando do Júlio Verde, né, ter uma atenção a mais para os sintomas desse câncer, que é o câncer da cabeça e pescoço. Stefania, eu volto com você. Obrigada, Idria. E, com certeza, vamos falar mais sobre esse assunto aqui no nosso programa, tá?